Fala galera pessoal, curte dicas de pescas. Hoje aqui estou para mostrar para vocês mais um tipo de isca, isca de meia-arme e fundo, que vocês já devem ter visto por aí. Essa aqui eu estou com alguns modelos aqui do meu amigo da Pakajig, já me viu há algum tempo atrás. E é umas iscas que o pessoal gosta muito de usar no Tokunaré, mas também pode ser implantada aqui também para o Robalo, onde já tem vários vídeos no YouTube se vocês procurarem aí, pessoal pescando aí com o Jig de Pena, tá? O que eu quero mostrar para vocês, que logicamente o Tokunaré é bem eficaz e pois e tal, mas não tem nenhum problema aqui para o Robalo. Essas aqui são modelos da Pakajig, que eu quero mostrar para vocês aí, que é mais um atrativo para você ter na sua caixa de pesca e tal. Pode ver que ela é feito com o material aqui, com visual bem resistente, bem afiado e tal, né? Ele vem com umas capinhas aqui para você não se machucar, para não se ferir. Muito legal, né? Tem vários pesos, vários tamanhos, várias medidas, tá? De anzóis também. Eu gosto muito desse branco aqui, ó. Esse branco aqui foi o que mais me deu resultado, tá? A gente planta muito aí para o Robalo e tal. O branco com vermelho, é... com essa... ó... o laço dele vermelhinho, atrai muito o Robalo também. Esse aqui Patopuna, o azul com rosa também é muito bom, tá? Tem os modelos também com anti-rosco, muito legal também, ó. Peixe bate. Ah, eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Você arma ele, em arame inox, né? O peixe, olha, que bate e já solta. Já fica fisgado. Bem legal também. Essa cor aqui também é show de bola. Muito bom, é... tanto para o Robalo como para o Tuponaré, você quando arremessa nas galhadas, ele passa tranquilamente, sem enroscar em nada. Isso aí é legal que você pode se jogar sem medo no meio da galhada, que com certeza você não vai roscar. Você pode trabalhar no meio da galhada ali, né? Fazendo com que o peixe venha para fora. Quando ele cai lá para fora da galhada, que ele ataca, você pega o peixe e não pega em rosco. Muito bom. Então fica aí a minha dica aí, pessoal, que quiser esse... se... adquirir aí o seu... seu gigue aí, né? De pena. Esse daqui que eu tenho na mão é da Paca Gigue. Procura no Facebook lá, o pessoal lá. e conversa com eles aí, tá? Eu estou implantando aqui no Robalo. Já estou sentindo uma grande diferença, né? Eu vou começar a postar mais vídeos também usando o gigue de pena. Então o pessoal tem um pouco mais de... dinamismo na pescaria, ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dá uma olhadinha no nosso blog rivaldoribas.blogspot.com.br e baixe o seu aplicativo para o celular que está aparecendo na sua tela aí, ok, gente? Ah, siga nos Instagram também, dá uma olhadinha em nossas fotos, ok? Um abraço, tchau, tchau. E aí